De volta com o TVC agora desta terça-feira e já vamos direto para as ruas de Três Lagos. É meu amigo, o TVC agora não para não, é informação, é oportunidade e quem chega agora a ele, o repórter Flávio Veras, que tem mais informações. Diga aí Flávio, é com você. Bom dia Isael, também bom dia a todos que nos acompanham pela TVCHD e também pela Rádio Cultura FM. Isael, tem uma notícia triste, a Secretaria Municipal de Saúde informou que bandidos roubaram o cabeamento telefônico, do telefone fixo da UPA. Quer dizer Isael, nem a UPA a escapa aí da ações de bandidos aqui em Três Lagos e a Secretaria também disponibilizou um telefone aí para atendimento, é o telefone 9-9250-8759. Repetindo o número, para quem deseja obter alguma informação sobre o atendimento da UPA, é o 9-9250-8759. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma empresa já começou a fazer o serviço ali de colocar todos esses cabos novamente e a expectativa é que até quarta-feira à tarde, amanhã, ou seja, amanhã, seja reestabelecido esse atendimento telefônico. Pois é, Isael, nem a unidade hospitalar, nenhuma unidade hospitalar, algo que é necessário para a população, escapa aí das ações dos bandidos aqui em Três Lagos. É triste a notícia, mas a gente está aqui para reportar, para também trazer esse tipo de informação. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado. Obrigado.